Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um edital de GCM na área aqui no estado de São Paulo e sem limite de idade e dessa vez a oportunidade é no município de Quadra, isso mesmo, Quadra, um município muito pequeno, pelo que eu pesquisei aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas um município de 3, 3 mil habitantes. Galera, esse aqui é muito pequeno mesmo, fica ali próximo ao lado de Tatuí, região de Sorocaba, tá bom? E nesse vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise desse edital com uma boa oportunidade, são esses editais geralmente que ninguém dá valor e que você consegue a sua aprovação no concurso, beleza? E já é um começo, né? A banca e a famosa Instituto Consolpam tem pegado vários concursos de Guarda Municipal, esse é mais um deles. O regime jurídico é o estatutário. O concurso tem a validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual período. E eu já faço aquela observação que eu sempre faço, né? Que o prazo de validade é o prazo que você pode ser convocado para tomar posse no concurso. Não significa que o concurso vai valer dois anos e depois vai expirar. Eu sempre falo porque algum vídeo de análise que eu esqueço de falar isso, alguém vai lá e pergunta, tá? Então, mas que vídeo de análise? Nós temos análise de todos os concursos de ECM que saem do Brasil. A gente faz. Se você não está sabendo é porque você não está inscrito no canal. Então já se inscreve no canal para não perder. E ativa o sininho das notificações. Todo o conteúdo que a gente posta aqui é bem bacana para o seu crescimento, beleza? Também clica no joinha para o YouTube. Sempre continuar entendendo que você gosta desse tipo de vídeo. As inscrições começaram já no dia 30 do 3 e vão até dia 22 de março. É um período curto de inscrições no valor de R$14,00. Galera, comenta aí se você acha que todo concurso tinha que ser assim, R$14,00 para você fazer. Já estava bem pago, né? Ou se você acha que esse valor é até complicado, né? Se tinha que ser mais caro para que tenha uma organização melhor, né? Comenta aí, tá bom? Aqui nós temos o quadro de vagas. Nós teremos duas vagas imediatas, tá? Eles colocam também que vai ser reservado vagas para as mulheres, mesmo não tendo inicialmente aqui essas vagas. Então quando surgir vaga, eles vão preencher com as mulheres. O vencimento base é de R$1.302,00, mas olhando o estatuto da GCM de quadras, nós temos 40% de adicional de risco, tá? 40% é o adicional de risco. Então, né? Nós colocamos aí mais ou menos R$1.900,00 bruto. Aí eu não sei se alguém soubesse ter ticket, alguma coisa para complementar esse salário. Obviamente que é um salário baixo. Eu não vou nem perguntar para vocês, porque muita gente vai falar, não, é baixo sim. Só que no contexto de uma cidade de 3 mil habitantes, né? Com certeza é um trabalho tranquilo. Eu digo assim, ah, Marcos, mas eu não quero, eu quero ser polícia, eu quero combater crime, quero pegar traficante, etc. Aí faça concursos apenas para cidades maiores. Uma cidade de 3 mil habitantes, galera, é uma polícia inteiramente comunitária, preventiva, tá? Você tem que entender essa diferença que existe entre as guardas municipais. Existe também na polícia militar. Ou você acha que um policial militar de uma cidade pequena exerce a mesma função de uma cidade maior. Então a gente tem essas peculiaridades. Às vezes você quer só um concurso para ter a sua estabilidade, não correr grandes riscos ou nenhum risco ali da sua profissão, ter a sua arma de fogo particular ou institucional. Aqui eu não sei, eu vi uma foto de um GCM armado, eu não sei se é dele ou se é da instituição. Mas enfim, se pelo jeito, se não for dele, você pode comprar e andar com a sua arma, porque deve ser permitido, porque eu vi a foto do GCM com essa arma. E eventualmente você continuar estudando ou se quiser ficar lá tranquilo, cada um tem uma mentalidade e eu respeito todas as mentalidades. O que eu quero é que vocês entendam que são oportunidades, às vezes, de você conseguir aí ficar tranquilo, né? Nós temos uma carga horária de 12 por 36, dia sim, dia não. Requisitos, ensino médio completo e a CNH letra A e B. Então é carro e moto, tá bom? Nós não temos limite de idade. A estatura mínima, 1,60 para mulheres e 1,65 para homens. Essa estatura é um pouco maior do que está, geralmente, saindo de 1,55 e 1,60, né? As fases do concurso, prova objetiva, TAF, exame antropométrico e avaliação de altura, né? Investigação social, psicotécnica e curso de formação, tá? A prova será no dia 18 de junho de 2023. Então, tenha um tempinho bom aí até a data da sua prova. 18 de junho de 2023. Ah, Marcos, mas curso de formação para dois? Galera, vocês têm que abrir a mente de vocês. Nós temos, por exemplo, a Academia de Campinas e direto está acontecendo lá cursos de formações que eles reúnem na Academia de GCM de várias cidades até completar o número de fazer. Os amigos meus fizeram lá de Olímpia, tinham 40 guardas em Olímpia e tinham 6 de Santa Tona de Posse. Normal, isso acontece frequentemente, tá? Entendam como funciona o processo de cada instituição antes de ficar apenas criticando, né? As provas. Conhecimentos gerais. 10 de português. Informática, administrativa e constitucional e matemática. Também 10. O valor das 20 de gerais é 2 e o valor das 20 de específico é 3, tá? Então, aí você tem essa pontuação. Tem que tirar pelo menos metade de cada uma. É bastante, né? Metade de gerais e metade de específico. TAF. Serão convocados para o TAF os 8 candidatos mais bem classificados na ampla e os 2 primeiros para pessoa com deficiência, tá? E 2 candidatas do sexo feminino após a 8ª colocação. Como assim, Marcos? 8 candidatos, ampla e aí, enfim, mulher ou homem, mas aí, pelo que eu vi, 2 que ficarem após a 8ª colocação, tá? A prova física é de caráter eliminatório e tá bem tranquilona a prova física, ó. 30 abdominais, corrida de 1.800 metros, agilidade em 12 segundos, geralmente é o shuttle, né? E corrida de 100 metros em 20 ou 22 segundos. Conteúdo programático, língua portuguesa. Aí aqui nós temos as noções de jeito administrativo e constitucional. Na parte de constitucional, eles vão até lá o artigo 41, né? Da Constituição Federal. Matemática e também raciocínio lógico. Noções de informática, inclusive cobrando Linux, né? Tá bem extenso esse conteúdo de informática. E aqui os conhecimentos específicos, também bem extenso, né? Essa banca, isso não é a prefeitura que escolhe, é a banca, né? Essa banca, ela sempre gosta de rechear o conteúdo programático dela, colocando, inclusive, essa parte aqui de baixo, que fala uma parte muito forte de direitos humanos. Mas esse é um padrão da banca Consulplan, né? Beleza, galera? Comenta aí o que você achou desse certame, se você acha que é uma boa ou se você acha que é furado. Clica no botão gostei e compartilha com os seus amigos. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até as próximas análises, próximos vídeos, próximas lives. Tchau, tchau, tchau.